E aí galerinha, mais uma questão resolvida aqui pelo SXP Resolve, eu sou professor Parada de Química e nós vamos fazer hoje uma questão do Enem 2017, primeira aplicação. Vamos prestar atenção no texto. Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor d'água que, sobre condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação das nuvens e, consequentemente, das chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pelas reações de ácidos, representados por HX, com a base amônia, NH3, de forma natural ou antropogênica, dando origem a sais de amônio, representada aqui por NH4X, de acordo com a equação química genérica, o ácido mais amônia, dando sal. Pergunta. A fixação de moléculas de vapor d'água pelos núcleos de condensação ocorre por... Muito cuidado, gente, nessa questão. Veja. No sal, o cátion e o ânion, porque todo sal é um composto iônico, estão atraídos, estão ligados entre si por ligações iônicas. Porém, não é este tipo de interação que ele deseja. Ele quer saber, é a interação que ocorre, que ajuda a fixar as moléculas de vapor d'água pelos núcleos de condensação. As moléculas de água, nós sabemos que, por causa da sua geometria angular, elas são moléculas polares. Moléculas polares são aquelas que são dotadas de polos. O hidrogênio, por ser menos eletronegativo, é um polo positivo da molécula. Então, nós temos aqui o Δ⁺ e o Δ⁺ dos hidrogênios, polo positivo. E o oxigênio, por ser mais eletronegativo, transforma-se num polo negativo ou Δ⁻. A atração entre uma molécula polar e o íon, quando a molécula de água for fixada pelo NH₄⁺ ou pelo X⁻, então vai existir aqui forças de atração da natureza íon, NH₄⁺, que é um cátion, atraindo o polo negativo da molécula de água, dipolo. Aqui a mesma coisa, íon, o X⁻, que vai atrair o polo positivo da molécula de água. Então, tipos de atração entre íons e moléculas polares, íon, dipolo. Íon por parte do NH₄⁺ e do X⁻, dipolo, porque a molécula da água tem polos positivos ou negativos. Então, resposta, letra, D de dado, interações do tipo íon-dipolo. Essa foi mais uma questão resolvida pelo EXP Resolve. Esperamos vocês no próximo vídeo. Abraços! Abraços!